Vamos falar um pouco sobre a nossa tão gostosa doutrina que tanto nos ensina. Primeiramente, os recados que nós temos às palestras públicas, às quartas e sextas-feiras, às vinte horas e aos domingos, às dez horas, nesse momento da pandemia, sendo transmitidas pelo Facebook e depois pelo YouTube. Esperamos que em breve possamos estar no convívio com vocês novamente. Antes de iniciarmos, eu vou fazer uma prece, um Pai Nosso, para que tenhamos uma boa manhã, e todos nós consigamos aprender o sentido dessas palavras que serão proferidas aqui hoje. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje, novamente, eu vou tratar um tema, que já trabalhei esse ano, mas sob uma nova ótica, o perdão das ofensas. Antes de iniciar, chegou-me uma mensagem, um pecador assinou, o título, A você que sempre me compreendeu. Pode ser a última vez que eu aqui esteja, a última vez que talvez me veja. Portanto, tenha certeza que aqui vai meu pedido de perdão. A quem quer que seja, que eu tenha feito mal, encarnado ou desencarnado, meu perdão afinal. Solte a mão, liberte-se do que o acorrenta. Ninguém mais aguenta ter algo ou alguém na prisão. Chegou agora às 9h52, espero que esse nosso irmão bem prossiga na sua jornada, e quem está precisando, também compreenda a mensagem que foi trazida. O que significa realmente perdoar? O apóstolo Paulo, em mensagem inserida em o Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que, perdoar aos inimigos é pedir perdão para vós mesmos. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes uma grande necessidade de indulgência? Compreendemos a verdade dessa afirmação, porém, nós nos deparamos com a dificuldade em aplicar o perdão. Porque, ao nos sentirmos vítimas, baseamos-nos em razões que a própria razão desconhece. Nosso conceito de perdão tem influência decisiva nessa dificuldade. Esse conceito tanto pode facilitar quanto limitar nossa capacidade de perdoar. Por possuirmos crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros alheios, ou mesmo aceitar de forma passiva tudo o que os outros nos fazem. é que vivemos achando que perdoamos, aceitando agressões, abusos, manipulações e desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais, ficando, pois, impassíveis, como se nada estivesse acontecendo. Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que corre tudo bem quando percebemos o contrário à nossa volta. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas. Perdoar é compreender amplamente o outro, seus limites, suas razões, sem abdicarmos dos nossos direitos e, por que não, dos nossos limites também. Perdoar é postura íntima, é modo de viver. O perdão ajuda você a alcançar os seus objetivos, mesmo os mais práticos e imediatos. Talvez você queira um trabalho melhor para ganhar mais dinheiro, queira ter relacionamentos melhores ou viver em um lugar mais agradável. O perdão ajuda você a alcançar tudo isto. Se você não perdoou, uma parte da sua energia interna de vida fica presa ao ressentimento, raiva, dor ou algum tipo de sofrimento. Essa energia de vida que está presa irá limitar você. É como tentar andar de bicicleta freando o tempo todo. Isso atrasa e frustra você e faz com que seja difícil continuar. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Muitas vezes, as pessoas mais cultas e letradas, entendedores das leis e do vernáculo são as que possuem um potencial maior para ofender. Entendem de quase tudo menos de humanidade e de vida. Proferem os impropérios e depois de lançados tais quais dardos atingem flagelando os alvos que sequer esperavam tamanha afronta. Perdoar-se é necessário pois muitas vezes não sabem o que fazem. Tais quais os flageladores do Cristo que lhe infligiram tamanhas dores que a humanidade jamais viu igual. E mesmo assim ele pediu ao Pai para perdoá-los porque eles não sabiam o que faziam. Muitas vezes no dia a dia somos nós os flageladores dos espíritos que caminham conosco. Proferimos palavras que calam fundo e doem. Todas elas são passíveis de perdão? Claro que sim. Se ofensor de coração sincero assim que possível de imediato ou mais breve retratar-se. Muitas vezes o falado foi realmente sem pensar foi de impulso também estava machucado porém mesmo assim machuca e muito. Também há as ofensas que são feitas sem serem ditas por atitudes veladas gestos omissões e ações acontecendo às vezes até sem a percepção do ofendido e também às vezes do ofensor. Passível também é de perdão pois necessário é perdoar para ser perdoado. Em certa ocasião vivendo no mesmo lar mãe e filha viviam em desarmonia por divergências diversas cada dia que passava elas ficavam mais amargas uma com a outra levando essa amargura toda a doença da mãe e a sua morte prematura. A filha por não se perdoar acabou tirando a vida de forma abrupta e desnecessária. No plano espiritual demoraram milênios para se reencontrarem e perdoarem-se devidamente para prosseguirem a sua jornada evolutiva. Em outra ocasião dois jovens apaixonados daqueles casais do tipo placas tectônicas ao se encontrarem abalam as estruturas provocam terremotos e maremotos para depois haver o assentamento. Por desentendimentos banais ela perdeu o encanto por ele pelo cansaço pelo decurso do tempo e também pelas faltas de tomadas de iniciativa da parte dele. O tempo passou ele não conseguiu se desvencilhar dos seus problemas para prosseguir feliz tal como planejado e como deve ser. Por parte dele houve muita confiança no que estava aquém e pouca prática da parte dele. De comum acordo optaram pela ruptura ficaram tristes desolados mas prometeram um ao outro jamais desfazer amizade. Seguiram-se os dias talvez tenha sido melhor assim pois a compatibilidade enquanto durava no relacionamento amoroso estava fria conseguiu viver sem as cobranças e tomaram tornaram a convivência adequada. Eles ainda não desencarnaram provavelmente ainda demorarão mas na certeza de que não ficarão com o débito de um perdão acontecer e fatalmente terão mais facilidades de prosseguirem a jornada evolutiva sem precisar repetir a lição. Quissá todos consigam tal façanha mesmo com a ruptura de um relacionamento amoroso societário familiar ter a dignidade decência respeito de entenderem-se e viver em harmonia fácil não é ninguém disse que o seria mas como dizem os eruditos fora confirmado que valeria a pena quem sabe eles retornem a conviver como antes para ser mais completa alegria assim como também as sociedades desfeitas familiares jurídicas mas se assim não for que todas elas todas as pessoas envolvidas sejam felizes e possam continuar vibrando entre si pela harmonia e felicidade essa é a nossa obrigação muitas vezes as pessoas colocam todo o seu sopro todo o seu ânimo para encher o balão para elevar e poder ajudar mas os que não perdoam chegam com seus alfinetes com seus dardos e lançam em direção a eles para derrubar o outro não sendo felizes e não causando felicidade a frase só se vive uma vez no mundo dos encarnados não é a nossa prática espírita não é devidamente analisada devendo ser convertida para se vive um dia por vez ou melhor ainda um momento por vez passado o momento já não se pode mais vivê-lo é assim em relação ao perdão deve-se perdoar agora e não deixar para depois quantos arrependimentos ficam quando se é desperdiçada a chance de perdoar e não perdoa e o que precisa do perdão acaba adoecendo e se porventura esse que precisa do perdão vir a desencarnar aquele que fica geralmente acaba entrando naquele estado reflexivo e depois parte para o estágio punitivo da lamentação sempre achando que deveria ter feito mais e mais e depois entra no ciclo não virtuoso de baixar a frequência quando nós baixamos a frequência todos nós já sabemos como nós ficamos e daí acaba acontecendo o pior tipo de perdão não encontrado o próprio perdoar ser necessário assim ocorrerá a libertação para todos os envolvidos quebrando-se os cadeados correntes e demais itens que tanto aprisionam a libertação não do que deveria ter sido e não foi mas do que ainda pode ser vivido porém sem a cobrança demasiada por não tê-lo feito portanto faça e não seja a sua própria ameaça de arrependimento e automutilação é horrível ficar no lamento e depois partir para o arrependimento você que acredita ter algo ou alguém a ser perdoado tome a iniciativa dê o primeiro passo não fique na defensiva retome o que é necessário para evitar o colapso de si mesmo e depois cair nos lamentos faça a sua parte errou? claro que nós erramos muitas vezes até no intento de acertar porém talvez não saibamos que pode ser aí a chave para a felicidade tão sonhada o encontre como prosseguir se está preso a uma situação de fácil solução dê o perdão e terá a tão sonhada libertação hoje eu quero homenagear um grande pregador meu mentor aqueles que não o conhecem ou não tiveram o prazer de eu falar dele me ensinou muito quando ele disse talvez eu não tenha absorvido precisando passar pela experiência para transferir a lição está aí a reflexão de como praticar não espere ser forçado a perdoar perdoe antes e não irá se humilhar depois este pregador muito demonstrou ele não está nos livros mas deixou uma história um legado que muito contribuiu para o meu aprendizado quero nesse momento externar minha gratidão obrigado padre foi difícil para ele e para mim porém enfim após a compreensão em doutrinas diferentes mas com a mesma missão do amor de Deus faça-se a divulgação e tudo mais por mais nobre que seja será pobre pois sem esse amor nada haverá nem criador nem criatura tudo se renova a partir da reconciliação com a verdade suprema que o amor só se desenvolve naqueles nos quais o cerne do perdão está latente e não adormecido nos adormecidos é solo infértil porém nos despertados é fácil ser brotado portanto bem mais fácil de ser vivido perdoar é aceitar que os outros possuem defeito assim como nós os temos e não tentar modificar o outro e sim aprender a conviver com eles e aperfeiçoar-se a si mesmo apesar dos pesares e tornar-se o erro alheio suportável pois como disse o Chico em muitas vezes que bom ser eu a perdoar pois seria muito difícil para mim ao saber ser eu o ofensor e quantas vezes não somos ou fomos muitas inúmeras milhares em pensamentos atos palavras omissões mil perdões pedimos e pediremos humilde e reciprocamente e façamos nós as reconsiderações para a vida plena em todas as dimensões talvez nós não tenhamos outra oportunidade de pedir ninguém definitivamente ninguém pode julgar os alheios se não tiver por eles passado essa era a mensagem de hoje passamos por muitas situações em que precisamos desenvolver esse perdão esse amor próprio essa autocorreção fiz também um acróstico que não é o mesmo da outra pensar nos erros para ter mais acertos está aí o princípio do verdadeiro perdoar rever os conceitos e retornar dando o devido valor ao que é preciso não deixando o remorso ou a raiva ostentar em grandiosidade e como num aviso deixar o amor prevalecer assim sendo irá perceber sua verdadeira função que é ver onde houver erro e parar de sofrer fazer com que seja feita a dedicação elementar de todo cristão no vacilo alheio ofertar perdão sabendo que o juiz em questão você mesmo avaliará somente com o coração sendo finalizador e não propagador de mais confusão esse foi o acróstico perdão das ofensas muitas vezes as pessoas criticam o que as outras pensam e aqui vai uma reflexão sobre as doutrinas o engano às vezes diz a ciência que a crença é engano profundo esperando uma outra vida noutros planos no outro humano mundo e diz arrogante a fé estás louca a morte apenas é o sono eterno e tranquilo depois das lutas terrenas ao que ela replica humilde mais tarde ciência amiga serás o sósia da fé andarás ao lado meu se for sono dormiremos mas se não for pois não é de quem será esse engano será meu ou será teu que possamos perdoar aqueles que não compreendem o que hoje estamos tentando compreender e mais um do Parnaso de Alentúmulo sofre toda a dor que na vida padeceres todo fé o que tragares todo pranto certião como trevas e entretanto serás pobre de luz se não sofreres é que dos sofrimentos nasce o canto de alegria dos mundos e dos seres pois que a dor é a saúde dos prazeres o hino da luz misterioso e santo dorme o teu coração e no silêncio foge a revolta humilha-o dobra-o vence-o chorando a mesma dor que o mundo chora abre a tua consciência para as luzes e no mundo que o mal encheu de cruzes do bem encontrarás a eterna aurora finalizando agora a prece o nosso irmão Francisco de Assis hoje foi bom falar deles falei de três franciscos o meu mentor Francisco de Assis o nosso tão estimado também Francisco Cando Xavier senhor fazei-me instrumento de vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve a união onde houver dúvida que eu leve a fé onde houver erro que eu leve a verdade onde houver desespero que eu leve a esperança onde houver tristeza que eu leve a alegria onde houver trevas que eu leve a luz ó mestre fazei que eu procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido amar que ser amado pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna muito obrigado pela compreensão de todos que o perdão se instale em nossos dias trazendo paz e harmonia em todos os instantes do nosso viver possamos perceber o quão agraciados somos por poder perdoar e sermos perdoados agora nós vamos partir para segunda parte eu peço que aqueles que ainda não colocaram uma água para fluidificar em seus lares que assim o façam fechando os olhos com o pensamento voltado para Jesus e ao grande Deus nosso pai para que possamos com o auxílio da equipe espiritual estar nesses lares levando harmonia paz tranquilidade perdão instalado todos sejam agraciados com o melhor do que o Deus nos proporciona que essa água seja fluidificada e onde ela seja tocada as pessoas se sintam bem as situações se modifiquem sejam todos protegidos amparados os lares recebam a harmonia necessária para o prosseguimento da jornada evolutiva que todas as máculas que estão nos organismos que as pessoas se livrem de tudo que está atravancando a fluidez do que vem do alto que os chakras sejam reorganizados limpos fluidicamente voltando a vibrar em harmonia todos eles em consonância as energias bem passando por eles sendo também beneficiados com a saúde tanto do corpo quanto do espírito os perispíritos com os chakras já em sintonia também sejam harmonizados em consonância com o corpo que está todas as pessoas recebam essa paz que nós estamos sentindo agora pacificadora de todos os egos de todos os rompantes de todas as intrigas que as pessoas possam olhar-se umas às outras e perceber o bem que em cada uma delas há retomando a boa convivência os entendimentos e se assim também não for que as rupturas não sejam drásticas que o perdão se instale que o diálogo prevaleça que as pessoas não se magoem reciprocamente sejam elas encarnadas ou desencarnadas os desencarnados que estão nesses lares em alguma cobrança do perdão deem e recebam nesse momento partam felizes sem esse peso com uma jornada evolutiva que tanto precisa não percam mais tempo ambos possam bem viver cada um a sua maneira porém sem estar com essa mácula que está aprisionando a ambos que esse Pai Nosso finalizando agora toque profundamente a cada um Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra assim na terra como nos céus perdoai perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos nossos ofensores perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores ao final saiamos perdoados e perdoando fiquem na paz do Cristo abençoados com a boa semana plenos dos bons espíritos nos rodeando podendo fazer o melhor de nós a todos que encontrarmos pelo caminho assim seja boa semana a todos